Eu nunca senti tanta dor antes. Eu estava deitada em um sofá no meio de uma lanchonete, apertando meu estômago, esperando a ambulância chegar. Por que eu estava mentindo? Será que eu realmente precisava do dinheiro? Se esse era o preço que eu tinha que pagar. Embora o plano parecesse perfeito no início. Olá, pessoal. Meu nome é Mandy e eu tenho 17 anos. Todos os meus amigos me chamam de bruxa. De brincadeira, é claro. E tudo porque eu tenho um superpoder que milhões de meninas em todo o mundo gostariam de ter. Eu como muito. E não engordo. E até tenho o corpo mais bonito de toda a escola. Por causa disso, os meninos sempre prestaram atenção em mim. Até que a Polly foi transferida para a nossa turma. Logo no primeiro dia, ela convidou a todos para uma festa. Para que pudéssemos nos conhecer melhor. Fiquei feliz porque o Thomas também foi convidado. O cara por quem eu era apaixonada há uns dois anos. Recentemente, parecia que ele gostava de mim também. E a festa era uma boa oportunidade para ele me notar. Vesti minha roupa mais bonita e fui para a casa da Polly. Eu não consegui não suspirar ao chegar lá. A mansão era tão grande e luxuosa que mais parecia um palácio saído diretamente de um conto de fadas. Talvez eu estivesse no endereço errado. Mas minhas dúvidas imediatamente desapareceram quando a Polly apareceu atrás da porta e me convidou para entrar. O Thomas já estava lá. E eu tentei puxar o melhor papo que pude com ele. Mas ele não deu a mínima para mim. Thomas estava muito mais interessado nas coisas caras da casa. O grande home theater, a piscina aquecida. Ele bombardeou a Polly com perguntas. Eu podia ver o brilho de felicidade nos olhos dela. Aparentemente, eu não era a única por ali a gostar do Thomas. Mas não era justo. Eu o conhecia há mais tempo. Eu não deixaria outra pessoa tirar um cara tão bonito de mim. Aproximei-me dos dois e por algum motivo disse em voz alta. Sim, a casa é muito bonita, Thomas. Mal posso imaginar como você ficaria impressionado com o iate dos meus pais. Todos me olharam com admiração. E o Thomas concordou alegremente. Legal. Então, da próxima vez, vamos fazer uma festa no seu iate. Haha, agora Polly e eu estamos empatadas. E eu iria provar que eu era melhor. Mas eu não sabia como fazer isso. Afinal, meus pais não eram donos de nenhum iate. Nossa família vivia de forma bastante modesta. E, mesmo que eu quisesse alugar um iate, minha mãe e meu pai jamais conseguiriam me ajudar. Passei a noite toda pensando em algum jeito de ganhar muito dinheiro rapidamente. E quando voltei para casa, pedi ajuda à minha irmã mais velha. Curiosamente, a Lisa rapidamente encontrou uma solução. Ela me contou sobre uma competição incomum que acontecia em uma lanchonete local todos os fins de semana. As pessoas devoravam hambúrgueres rapidamente. E quem comesse mais em menos tempo ganhava um bom dinheiro. Até mesmo os perdedores ganhavam alguma coisa. Afinal, a comida ainda era de graça. No começo eu fiquei em dúvida. Mas então percebi que não tinha outra escolha. Eu realmente não queria que todos pensassem que eu era uma mentirosa. Além disso, eu tinha uma boa chance de ganhar. Eu conseguia comer bastante, mastigar rápido. E o melhor, sem engordar. Afinal, mesmo depois de comer incontáveis hambúrgueres, pizzas e doces, eu sempre mantive minha boa forma. E eu só faria isso uma vez mesmo. Liguei para a lanchonete e me inscrevi para participar. Decidi não comer nada até a competição. E ajudou. No dia seguinte, devorei uma pilha enorme de hambúrgueres tão rapidamente que os outros participantes não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Como uma garota tão magra podia comer tanto. Eu estava tão cheia que não conseguia me mover. Mas ainda assim me senti muito feliz e orgulhosa de mim mesma. Afinal, acabei ganhando 600 dólares. E agora poderia superar a Polly. A Lisa me ajudou a alugar o Inhate com o dinheiro que ganhei. E convidei todos os meus amigos para uma festa nele. Eu queria ficar especialmente linda naquela noite. Então, coloquei meu melhor vestido, arrumei meu cabelo e fiz uma maquiagem incrível. Agora, o Thomas simplesmente não teria outra escolha a não ser me notar. Mas ele não notou. Ainda como da última vez, a Polly estava lá. Aquela novata apareceu com um celular de última geração na festa. E funcionou. Porque o Thomas era louco por tecnologia. Ele passou a noite toda jogando no celular da Polly e nem olhou para mim. Os outros meninos também ficaram muito interessados no celular. E mais uma vez a novata ficou no centro das atenções. Eu estava tão nervosa que comi toda a comida que havia na mesa. Meu pior hábito era comer demais quando estava estressada. Mas dessa vez, não aconteceu um milagre. Meu estômago inchou e meu vestido quase arrebentou. Mas isso não foi o pior. Fiquei tão enjoada que passei o resto da noite no banheiro. Enquanto isso, a Polly conversava alegremente com o Thomas sobre smartphones. Foi um fracasso total. E, como você deve ter imaginado, voltei para casa de péssimo humor. Eu precisava urgentemente de um celular novo. O melhor que o da Polly. Então, o Thomas voltaria a olhar para mim. Eu não precisava mais me perguntar onde iria conseguir o dinheiro. Decidi que voltaria a comer os hambúrgueres. Eu confiava nas minhas habilidades e não tinha nem ideia de como as coisas poderiam dar errado. Tudo parecia estar indo muito bem. E fui para a competição e olhei em volta. Os outros participantes não pareciam ser muito fortes. Mas eu não podia estar mais errada. Aqueles caras começaram a comer hambúrgueres com tanta velocidade que eu tinha certeza que eles iriam ganhar. Quando, de repente, acabei dando sorte. Um deles recebeu uma ligação urgente. E outro ficou com um câimbra na mandíbula por mastigar muito rápido. Terminei meus hambúrgueres e recostei em mim na cadeira. Parecia que meu estômago estava prestes a estourar. Eu nunca tinha comido tanto e tão rápido. Mas valeu a pena. Ganhei mais 600 dólares e consegui colocar meu plano em prática. Comprei um celular novo e levei-o para a escola no dia seguinte. Meu plano funcionou. O Thomas me pediu para deixá-lo dar uma olhada no celular. Mas meu momento de glória não durou muito. Depois de alguns minutos, o Thomas me devolveu o celular e disse que era igual ao da Polly. Só mudava o design. E ele já havia testado todas as funções lá no iate. E não estava mais interessado. Bem, temos que ver o lado bom mesmo em situações como essa. Agora, eu não só tinha um corpo mais bonito da escola, como também o celular mais legal. Que, aliás, eu comprei com meu próprio dinheiro. Esse pensamento me fez sorrir. Mas a Polly deu um jeito de arruinar meu humor. Mais uma vez, ela começou a falar sobre seu novo patinete elétrico. O Thomas a ouviu tão atentamente que percebi que o jogo ainda não tinha acabado. Agora, eu precisava de algo ainda mais legal que um patinete. E dinheiro para comprá-lo, claro. Passamos o mês todo assim. A Polly encontrava maneiras de fazer com que o Thomas e os outros meninos se interessassem por ela. E eu comia hambúrgueres e gastava meus ganhos em coisas extremamente caras. Eu estava tão envolvida naquela rivalidade que não percebi como ela começou a afetar meu corpo. Agora, eu sentia fome o tempo todo. Comi em todos os lugares. Em casa, tarde da noite, nas aulas, nos intervalos, até mesmo no ônibus. E no final, acabei engordando 7 quilos. A Polly também havia mudado. Ela havia perdido muito peso. E agora, parecia um pouco pálida. Nós duas não parecíamos muito bem. Mas ainda não queríamos perder uma para a outra. Nossa rivalidade começou a me custar cada vez mais dinheiro. A Polly levou toda a turma para um parque de trampolins. O Thomas se divertiu muito. E eu decidi surpreender a todos com uma viagem para a Disney. Sim, ganhar a competição mais uma vez não seria suficiente. Os ingressos eram muito caros. Eu tive que economizar dinheiro. Depois de algumas vitórias, quase consegui economizar a quantia de que precisava. Eu estava chegando muito perto. Mas a competição seguinte terminou de um jeito que eu não esperava. No começo, estava tudo correndo normalmente e eu estava ganhando. Mas de repente, meu estômago começou a doer. A dor foi tão intensa que gritei. Afastei meu prato e me deitei no sofá. A competição foi interrompida e chamaram uma ambulância para me socorrer. E foi assim que eu acabei em um hospital. Alguns dias se passaram, mas o Thomas nem sequer me mandou uma mensagem para saber sobre minha saúde. Eu me senti tão mal. Meu estômago ficou inflamado por causa do excesso de comida. E agora eu estava prestes a passar por um tratamento longo e desagradável. E tudo por causa da minha teimosia. Eu realmente gostaria de poder voltar no tempo. Eu definitivamente não fingiria ser uma garota rica. Nem entraria naquela competição estúpida. Agora que eu sabia no que isso ia dar. Saúde e beleza eram muito mais importantes do que qualquer garoto. E o que aconteceu a seguir me deixou ainda mais certa disso. Naquela noite, eu estava sentada no corredor do hospital, esperando uma injeção, quando alguns médicos passaram correndo por mim com uma maca. Prepare a unidade de terapia intensiva, rápido! Gritou o médico para seus colegas. Eu olhei para cima e vi a Polly, deitada na maca. Ela estava com os braços estendidos, desamparada e inconsciente. Nunca me senti tão assustada. Os médicos levaram a Polly para algum lugar. E eu fiquei muito preocupada com ela. Porque ela estava no hospital. Os médicos conseguiriam ajudá-la? Felizmente, depois de algum tempo, tive minhas respostas. A Polly acordou e foi transferida para outra ala. Eu imediatamente fui até lá para descobrir tudo. A Polly ficou tão surpresa em me ver, quanto eu fiquei em vê-la. Mas ela ficou feliz por não estar sozinha. Eu perguntei a ela o que havia acontecido. E o que ela disse me chocou. Acontece que a família da Polly não era rica. Em sua antiga escola, seus colegas a intimidavam por ser pobre. Então, seus pais a transferiram para uma escola nova. Para que a história não se repetisse, ela decidiu surpreender a todos com uma casa de luxo. Então, ela teve que alugar uma mansão. A Polly trabalhava em três empregos para ganhar algum dinheiro. Depois da escola, ela trabalhava como babá, designer e tutora para alunos mais jovens. Ela tinha pensado em desistir de tudo depois da primeira festa. Mas então, havia eu, Thomas e a rivalidade estúpida. A Polly também não queria perder. E no final, ela trabalhou tanto que desmaiou de exaustão. Não podia ser verdade. Polly e eu percebemos que estávamos agindo como duas idiotas cegas. E por quê? Por um cara que nem se deu o trabalho de vir nos visitar. Parecia que o Thomas era egocêntrico demais para se preocupar com outra pessoa. E ele certamente não teria ido tão longe por nós. Quando Polly e eu nos demos conta disso, começamos a rir alto. Não nos vimos mais como rivais. Durante a semana que passamos no hospital, até nos tornamos amigas. Depois que tivemos alta, paramos de fingir ser ricas. E não perdemos nenhum dos nossos amigos. Éramos amadas simplesmente pelo que éramos. Por todos. Menos pelo Thomas. Ele tinha outras coisas com que se preocupar. Os pais dele estavam falidos. Então, eles tiveram que vender a casa e se mudaram para outro estado. Provavelmente, nunca mais nos encontraríamos. Mas isso não me deixou triste. Afinal, eu havia perdido meu corpo incrível por causa do Thomas. Agora, eu precisava recuperá-lo. Comecei a fazer dieta, ir à academia e correr pela manhã. Eu também evito passar por aquela maldita lanchonete.